Domingo, dia 31, no Mangalarga Machador TV, tem retrospectiva do ano de 2017. Foi mais um ano de recordes para a raça, tanto em valores comerciais, quanto em aumento de associados. Os eventos pelo país também marcaram um crescimento na raça. Foram 30 mil animais julgados. O esporte ganhou força e realizou este ano 80% a mais de provas oficiais que no ano passado. E uma exposição nacional que ficou na memória. Não perca! MMTV Especial Retrospectiva é domingo, dia 31, às 7 da noite, no Canal Rural.